Olá, estamos de volta com mais um APAI em Foco e no programa de hoje você confere APAI de Monragudo ensina técnica de dobradura à distância durante pandemia Fonoaudióloga da APAI de Salto Grande se adapta para que usuários não fiquem sem atendimento no período de quarentena APAI de Guarulhos vende mais de 400 marmitas de feijoada em drive-thru Setembro Verde movimentou a APAI de Araçoiaba da Serra, que seguiu o cronograma mensal e sugeriu brincadeiras para as famílias realizarem em casa A APAI de Pilar do Sul faz melhorias em sua infraestrutura com recursos do Fundo de Projetos Não sai daí que já voltamos A APAI de Monragudo tem proposto durante a pandemia atividades para os usuários realizarem em casa Uma dessas atividades foi a produção de origami e dobradura O objetivo da atividade é estimular a leitura de imagem, a criatividade, a memória, a concentração, a participação, o desenvolvimento, a autoestima Bem como a socialização Confira fotos enviadas pelas famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias A APAI de Monragudo tem proposto para as famílias Diante do novo cenário de pandemia ocasionado pelo coronavírus e na impossibilidade de utilizar uma de suas maiores ferramentas, a boca, a fonoaudióloga da PAI de Salto Grande, Tamara Simões, teve que se reinventar, buscando novas estratégias para atingir os objetivos propostos. Para continuar os atendimentos, a profissional tem utilizado uma boca artificial, permitindo a demonstração dos movimentos necessários para o sucesso da terapia. E não saia daí que no próximo bloco vamos dar mais detalhes sobre o sucesso do drive-thru realizado pela PAI de Guarulhos. Já voltamos! No dia 12 de setembro, a PAI de Guarulhos promoveu um drive-thru para a entrega de feijoada em sua unidade 2. O evento superou as expectativas e contou com a venda de mais de 400 marmitas. Segundo Maria Aparecida Rosanelli, presidente da PAI de Guarulhos, o sucesso do evento se deu graças ao empenho de todos os envolvidos. Abre aspas. Só temos a agradecer os colaboradores e os parceiros, porque sem eles nada disso seria possível. Fecha aspas. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Confira na sequência registros no drive-thru da PAI de Guarulhos. Lembro Verde, idealizada pela FEAPAIS e APAIS de Valinhos, movimentou o APAIS de Araçoiaba da Serra, que seguiu o cronograma mensal proposto pela Federação Estadual das APAIS. A entidade enviou para as famílias algumas sugestões de brincadeiras para realizarem em casa. Confira na sequência. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. De não! Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca e cabeludo. Eu gosto muito de você. O fundo de projetos tem proporcionado que as APAIS paulistas aprimorem suas infraestruturas e aperfeiçoem os seus atendimentos. A APAIS de Pilar do Sul é uma dessas instituições. Com o recurso, eles reformaram a piscina e executaram outras melhorias. A repórter Débora Simões nos dá mais detalhes sobre esse assunto. Olá pessoal, eu estou aqui com a Mara de Andrade, diretora social da APAIS e com a Rosimeira, assistente social. A APAIS de Pilar do Sul foi contemplada com um fundo de projetos em que eles fizeram uma reforma na instituição. Amara, quais reformas vocês realizaram? O fundo de projeto veio para nós aqui numa hora que a gente estava necessitando de uma reforma na piscina e na nossa entrada a gente estava precisando de uma rampa de acessibilidade para os cadeirantes. Abrir mais o portão e fazer essa rampa de acessibilidade para que os cadeirantes não tivessem nenhum problema da entrada da rua até o prédio. Então, nós usamos essa verba para fazer essa reforma na piscina e a rampa de acessibilidade. E atualmente, quantos usuários a APAIS atende? 130. E para vocês, qual foi a importância da APAIS ter sido contemplada com o fundo de projetos? Olha, para nós, a APAIS, tudo que veio para a gente é muito, como eu posso te falar, faz a gente muito feliz, porque chega sempre numa hora que a gente está precisando. E a importância foi que a gente estava com uma piscina que a gente estava quase parando, porque a gente precisava de uma reforma nela, né? Então, para a gente foi muito bom, porque daí, após a reforma, a piscina voltou a todo vapor, né? Sendo usada pelos nossos assistidos, pelos nossos usuários. O APAIS em Foco se despede aqui. Voltamos na próxima semana com mais ações das APAIS paulistas. Eu te encontro lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho